Olá, tudo certinho, tudo beleza? Rogério Gomes aqui, espero que vocês gostem, mais uma canção que eu vou tocar aí, tá bom? Não se esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever no meu canal que é muito importante, tá? E também se puder, deixa um comentário aí, tá? Ou dê sugestões para as próximas músicas aí, tá bom? Que isso me ajuda e muito, me ajuda a estar divulgando o meu trabalho, beleza? Espero que vocês gostem, aquele abraço, hein? Fecho os olhos pra não ver passar o tempo, sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito no meu peito Sem você não se vive Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Vem, que nos meus braços este amor é uma canção E eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber te acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, o que passou, passou Então vem Que eu conto os dias Conto as horas pra te ver E eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Sem você Sem você Vem Vem E eu não consigo te esquecer Sem você